Este meu corpo que vocês veem perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho Que após os atos jogaram fora junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou agora Pois quem me vê hoje ignora O homem forte que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora Eu sou agora o grão de areia menor do mundo Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, eu sou agora Pois quem me vê hoje ignora O homem forte que eu fui outrora O homem forte que eu fui outrora A história 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 que eu fui outrora Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados Um lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente O seu pai carrasco desse modo agir Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando o pescador viu Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua casa urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado Na companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Formou em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou a canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa e seu nome gravado Foi logo dizendo eu peço perdão Você é meu filho menino da canoa Eu sou seu pai e recebo a benção Dizendo perdoa meu filho querido Ali de joelhos muito arrependido Morreu de remorso apertando sua mão Morreu de remorso uri pedido Existe por detrás da maquiagem Onde ela tenta esconder imensa dor Vestido longo, transparente e sensual Sob a luz negra de um salão multicor É fim de noite e a boate está vazia E a cidade já começa a despertar Todos boêmios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama em frente à feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha ser rainha de um ar Porque no mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Senta na cama em frente à feitadeira Vê no espelho o seu rosto abatido Neste momento com os olhos rasos d'água Neste momento com os olhos rasos d'água Por ter um mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Neste momento com os olhos rasos d'água Neste momento com os olhos rasos d'água Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Cadeira amiga Pedaço do meu corpo Que acolhe Que acolhe e dá conforto A este homem cansado É um presente É um presente que não desejo A ninguém Mas neste meu vai e bem Você tem me ajudado Cadeira amiga Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga Onde eu canto sentado Mas este cantor magoado Ainda vai cantar de pés A minha voz É força que vem de dentro E apesar do sofrimento Ainda não perdi a pé Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Na vida esperando Na vida esperando Por você Olhei para o meu fim E vi dentro de mim Verdades que meus olhos Nunca vêem Meus traços jodiais Já não existem mais A mão cruel do tempo Apagou Voltaram os girassóis No céu milhões de sóis Voltaram e só quem amo Não voltou Na estrada Na estrada do meu ser Os dias de prazer Passaram 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 Os meus sonhos Em vão Por minha solidão Passaram Se tudo passa Então Porque no meu coração A dor daquele a Deus Não passa Não passa Eu me tranquei em mim Mil torres de marfim Cercaram a juventude Que perdi E nem o espelho meu Sequer me respondeu E quando abri os olhos Percebi Que o amor passou também E estava muito além Que nunca mais iria Alcançar A crença de não crer Me fez atornecer E a vida Eu não vi Por mim passar Na estrada do meu ser Os dias de prazer Passaram As horas de esperar Você pra me voltar Passaram Passaram Os meus sonhos Em vão Por minha solidão Passaram Se tudo passa Então Porque no meu coração A dor daquele a Deus Não passa Passaram 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 Se tudo passa então, por que no meu coração a dor daquele adeus não passa? Às vezes é preciso seguir por outra estrada Às vezes é preciso esquecer o que passou Companheiros, amigos Pra sempre o meu passado ficou Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Não estarei sozinho, eu sei por onde andar Estarei com o povo que aprendi a amar Cantando comigo O povo me dá forças pra caminhar Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Vai vencer se Deus quiser Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Queremos agradecer Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado, Barreirito, o cantor das andorinhas E vamos nós, irmão Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Ninguém pode desfazer Aquilo que Deus determina O Brasil chora ao perder os mamonas assassinos Nos braços da saudade deixaram Crianças, jovens, velhos e amigos Estou cantando a história Porque também aconteceu comigo Como é que pode Esta vida é tão cruel São as coisas lá do céu Não podemos entender São os mistérios Que a vida determina Somente a força divina Pode vir nos socorrer E aliviar Esta dor Esta dor que é tão imensa Se existe recompensa Pra quem deixa Esta vida assim Muitos lutam Para conquistar a glória Quando alcançam Quando alcançam a vitória Vem a morte Onde foi o fim Não reparem Esse meu canto doído Esse meu canto doído Nem o meu peito ferido Como tantos tem agora A fatalidade Que tirou nossos meninos Foi um avião assassino Que levou eles embora Quanta dor Quantas lágrimas caídas Uma estrada interrompida Cinco vidas E um adeus Cinco chandras Que apagaram Suas luzes Mas nos braços De Jesus Foram encontrar Com Deus Na primavera dos sonhos No verão de suas vidas Os mamonas assassinas Deixaram suas despedidas Não reparem Esse meu canto doído Tem o meu peito ferido Como tantos tem agora A fatalidade Que tirou nossos meninos Foi um avião assassino Que levou eles embora Quanta dor Quantas lágrimas caídas Uma estrada Interrompida Cinco vidas E um adeus Cinco chandras Que apagaram Suas luzes Mas nos braços De Jesus Foram encontrar Com Deus Com você 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 E o meu corpo Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Onde eu canto sentado Mas este cantor marvado Ainda vai cantar de pé A minha voz é força Que vem de dentro E apesar do sofrimento Ainda não perdi a pé Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Se você não existisse Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho 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 Eu quero andar sozinho Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho